gente estamos aqui no dia seguinte porém já tá de noite agora a gente tá indo lá na veste casa a gente poder comprar a nossa cortina nova e aí eu já vou aproveitar para ver se lá tem as coisas que a gente precisa comprar para decorar o cantinho do café daquela tem vida você acha que a gente gasta quanto mais ou menos assim com as coisas que precisa do cantinho do café não é muita coisa não é que a gente vai comprar a cortina também aquela cortina que a gente comprou ela tava 300 e pouco aí a tainá teve a brilhante ideia de fazer tipo um cartãozinho conveniado lá na veste casa e aí você ganha desconto em tudo que você compra é você paga menos como por exemplo você vai comprar a cortina se você tiver um cadastro com eles a cortina de 300 reais ela fica por 250 aí você vai comprar um potezinho que é 70 50 eu tô passada aí quando você vai ver você ganhou muito desconto durante o ano só que aí você tem que pagar um cadastro todo ano já tô fazendo propaganda já a cortina de 300 reais ela fica por 250 e a outra e lá fecha sete horas da noite agora já é 11 e 15 que 11 6 e 15 é agora é 6 e 15 da tarde só vai dar tempo chegar lá escolher as coisas comprar quando a gente tiver no caixa provavelmente já vai tá fechando cuidado vida para bater nos carros e abençoar e o meu deus do céu bergui nossa é mó bom apenas um minutinho atrás essa aqui a cinza essa aqui mesmo é que é esse tamanho da gente pegou aquela vez cortina altura e aqui no plex 186 reais se você tiver o clube e 272 você comprar sem um clube ou seja bem mais fácil fazer o clube tá muito mais tem essa cor aqui e a titânio gostou da cor que ela é minha cinzinha né mas é claro que vamos deixar ela aqui ó essa aqui também ó essa daqui eu achei legal tipo para sala de jantar sabe mais clarinha assim deixa eu ver o quarto não não tá muito igual a parede do quarto mas a mesma cor da parede do quarto é a mesma cor da parede de lá de baixo tá sabendo legal bota aí esse é cinco metro é ali ó 420 aí nossa bacia gente acabamos de achar um aqui muito top ó ela é tecido corta luz ela tá 210 porém aquela claridade Zinho tem lá no quarto vai acabar e o tecido dela vida parece ser muito mais macio e bonito sabe mas trabalhado é que que você acha você legal boa foi essa aqui também para aquas que você acha não sei para nós escolher depois vamos levar agora vamos comprar as coisas lá do cantinho do café e é bonito para colocar na estante uma flor tá vendo é e sabe o que é né não coloca petisco tipo aqui salame aqui queijo aqui bosta de galinha e vocês vão ver se você quer levar e é isso aqui para que colocar flor dentro por enquanto que a tainá vai olhando outras coisas eu vou pegar uns potinhos de vidro para colocar bala algumas coisinhas que a gente gosta como no dia a dia no caso é esses aqui ó tipo um de balinha de goma um de dentadura Zinha outro de e outra coisa que a gente gosta muito cada um desse tá saindo 9 e 18 e ver para tomar café assim ó vou levar levar esse esse café para começar bem o meu dia e cada outro que tinha olhado esse aqui ó e por último os potinhos de vidro para colocar bolacha vida qual cor é é é é o é um dois três chegamos nos quadros só esse aqui eu gostei de bicicleta antiga não é é é é é é não achamos nenhum bonito a gente a gente vai comprar decoração pela internet e quando chegar a gente monta e mostra para vocês como que ficou e a nossa primeira refeição do dia e ela ela ó Deus de misericórdia uma alimentação bem saudável aquela que os médicos recomendam batata média você viu a história dessa batata média que pega a pequena coloca na média fica o mesmo tanto coloca na grande é o mesmo tanto em qualquer data comemorativa eu prefiro mil vezes que me deu um lanche do que me deu uma camiseta de aniversário muito mais feliz gente estamos aqui no dia seguinte então bora colocar em prática trocar essa cortina e mostrar para vocês as coisas que a gente comprou para colocar lá no cantinho do café chegou essa encomenda aqui para a gente as coisas que a gente comprou deixei tudo aqui ó nossa cortina aqui tá os potes vinho e tem esses potes vinho aqui também mas antes da gente montar aqui a gente vai trocar primeiro as cortinas que assim a gente já fica livre da sala e do quarto nossa senhora parece um gel de moito nossa vida diferente né ficou melhor sei lá tainá não gostou vida mas foi tu que escolheu o vídeo tinha a branca a cinza tinha branco gelo tu escolheu essa e não gostou eu tô aparecendo louco e bobão para gente Bora lá terminar aqui depois a gente veio o que que faz com as cortinas provavelmente a gente vai comprar outras porque a tainá não gostou a a gente comprou achou que ia ficar legal mas no fim não ficou bora montar o cantinho do café vamos o que que tem aqui gente aqui é o lugar que a gente vai colocar todas as nossas cápsulas ela não ficar dentro das caixinhas a gente vai colocar todas aqui assim um bonitinho vai ficar uma sequência assim de cada sabor a gente vai comprar um de madeira porém a avaliação deles não tava legal a galera reclamava muito aí a gente optou por comprar esse aqui mesmo bora para o segundo e agora isso aqui eu nem sei como que pelo menos lá no anúncio era bonito frágil isso aqui são quadros para o cantinho do café gente então tá aqui os quadros para o cantinho do café que a gente vai colocar como decoração e a gente optou por comprar que tem a fita 3m atrás para não precisar furar a parede só a gente pegou esses três quadrinhos aqui ó no caso PM e AM manhã e noite e para o cantinho do café a gente ficou com medo de comprar essas coisas pela internet e acabar ficando uma coisa muito feia então a gente decidiu comprar esse aqui é uma coisa mais simples e aí toda vez que a gente sair passar por uma loja de decoração alguma coisa aí a gente vai comprando as coisinhas de pouco em pouco deixa ver alguma dica de algo que fica legal para fazer aqui aí vocês comenta que a gente dá uma olhadinha aqui é para colocar bolachas eu tenho que ver qual que é as bolachas que tem ali isso aqui é para colocar as balinhas no caso seria balinha de goma e as outras que tá lá só que antes eu vou dar uma lavada nessas coisas aqui bola vai essas coisas pronto gente Bora escolher agora o que que vai ficar lá eu acho que esse pacotinho de M&M caixas de café sneaker essa bolachinha aqui também que eu gosto bastante dentadura bananinha aqui também bolachinha de água e sal o que eu mais como aqui é bolacha de água e sal bolacha de água e sal comer eu passo margarina nela assim aí eu tomo com café eu acho uma delícia no sneaker também eu como bastante quando tem essas outras coisas que é difícil comer então vai ficar mais para visita o que é bom e três e a minha mãe ama essas balinhas aqui ó para gente terminei agora vou mostrar para vocês o resultado como que ficou uma coisa simples mas espero que vocês gostem vocês não está vendo isso aqui vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá corre corre ela Deus de misericórdia olha que coisa linda sogra olha que coisa linda olha que coisa mais linda do mundo olha lá olha lá olha 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 que lindo meu Deus do céu que coisa maravilhoso e aí aqui embaixo deixei as coisinhas que a gente pode colocar aqui em cima bolinha Ana Maria da Tainá recheadinho Kinder Bueno Nutella caixa de bolacha caixa de bombom balinha bis e snick enfim gente foi assim que ficou quiser fazer um cafezinho só abrir aqui escolher a cápsula que você quer colocar aqui botar água para esquentar escolhe o copo que tu quer tomar coloca bonitinho aqui e espumadinho do jeito que tu gosta tanto bebeu não tá aquela coisa chamativa aquela coisa exagerada e às vezes o menos é mais gente mas então é isso finalizando o vídeo de hoje por aqui espero que vocês tenham gostado se ainda não foi inscrito se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos um beijo no coração de todo mundo até o próximo vídeo tchau